Terminar o ensino médio é uma prioridade para você receber o certificado de conclusão dos estudos, colocar lá no seu currículo, ensino médio completo. É realmente o que você espera e você precisa disso? Eu sou o professor Tiago Dias aqui do canal Termine Seus Estudos. Nos últimos 7 anos eu parei minha vida para ajudar mais de 20 mil pessoas a terminar o ensino médio e receber o certificado de conclusão dos estudos. E olha só, eu ouvi muito isso, mas eu ouvi de muita gente que realmente terminar o ensino médio era uma prioridade. Tiago, eu preciso disso, eu quero isso, isso está travando a minha vida, eu estou tendo muita dificuldade porque eu não terminei os meus estudos. E eu realmente, quando eu ia ouvindo essas histórias e conhecendo essas pessoas, eu fui entendendo essas dores e vendo que elas tiveram que vencer muitos obstáculos porque elas não tinham o ensino médio. Muitas portas se fecharam e muitas oportunidades deixaram de aproveitar porque elas não tinham lá no seu currículo o ensino médio completo. Então se você precisa terminar seu ensino médio, isso também é uma prioridade para você. E quando a gente fala prioridade, é até importante a gente entender isso aqui, né? O que é prioridade, né? A definição do próprio dicionário, se a gente fosse ver, tem praticamente uma questão numérica, vem de primeiro, né? O número 1 ali é o que vem em primeiro lugar. Se você não tem o ensino médio, você não pode fazer uma faculdade, você não pode ir para o passo 2, você não pode fazer um concurso público, você tem muita dificuldade no mercado de trabalho. É aquilo que impede com que você vá para o passo 2, né? E muitas vezes as nossas ambições da nossa vida, ela passa pela formação, ela passa pela conclusão dos estudos, ela caminha aí para alguns caminhos que exigem a conclusão do ensino médio. Se você quer, e se terminar o ensino médio é de verdade uma prioridade para você, nós temos um caminho para você. É só você clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo, que nós vamos pedir para que você deixe o seu e-mail ali para nós, e nós vamos começar a dar informação gratuitamente para você. E você vai poder conhecer também como que milhares de pessoas conseguiram terminar o ensino médio, de certa forma, aquilo que era prioridade para eles, se concretizaram quando eles receberam o certificado do ensino médio, e entender qual o caminho que eles fizeram e como isso tem mudado a vida de várias pessoas e tem realmente dado passos concretos para a conclusão dos estudos, ok? Siga sempre o nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Vamos juntos fazer com que muitas pessoas que entendem que terminar o ensino médio é uma prioridade, consigam, depois de entender esse princípio e colocar na vida prática, superar essa etapa e ir para outras prioridades, né? Quem sabe aí a sua prioridade seja a prova da faculdade, seja o dia do seu concurso público, porque terminar o ensino médio é uma prioridade que você conseguiu superar ela. Esse é o meu esforço, o esforço de uma equipe de pessoas que tem dedicado tempo e informação para que você consiga superar essa prioridade da sua vida, se for a conclusão do esforço, ok? Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, não deixe de escrever o seu e-mail no link aqui embaixo e saber qual o caminho que milhares de pessoas têm feito para terminar o ensino médio. Valeu e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho